Sagitário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você receberá boas notícias de seu ambiente, portanto, aborde-as sem medo e sem receios infundados. Você ouvirá mais o que seu corpo está pedindo. Aproveite isso para fazer uma boa reflexão sobre sua dieta. Você deve ser delicado para obter satisfação. Será essencial controlar sua impaciência acima de tudo. Sua energia tende a ser estável, mas não use isso como desculpa para comer demais. Mastigar o passado equivale a não ousar avançar para o futuro. Você precisa renovar suas ideias. Você seria muito mais feliz se abordasse as questões que o preocupam de forma racional. É hora de desabafar. Humor. Eles o defenderão e o apoiarão em seus projetos. É um bom momento para fazer com que os outros se unam à sua causa. Você está se movimentando muito para resolver alguns problemas urgentes. Sua eficiência calma será formidável. Você se sente positivamente sereno. Não se surpreenda se as pessoas ao seu redor quiserem confiar em você. Você está mais direto e seus relacionamentos emocionais estão em harmonia. Você dá ao seu parceiro a chance de ter certeza do que ele sente. E vocês vão se divertir muito. Você não está competindo com ninguém. Então por que está se comportando como se o perigo estivesse próximo? Relaxe e siga em frente. Nada significativo poderá perturbar sua vida amorosa hoje. O desenvolvimento e a realização estão em jogo. Você está progredindo sem medo em direção aos seus ideais. É hora de se abrir e declarar seu amor ardente. Dinheiro. Você estará muito interessado em fortalecer seus laços com seus interlocutores para lubrificar bem as engrenagens. As oportunidades surgirão em seu caminho. Você se sentirá tentado a rever sua situação e com razão. Sua flexibilidade permitirá que você estabeleça sua posição na vida por meio de suas transações financeiras. Trabalho. Graças às suas associações, uma nova oportunidade lhe será oferecida. Estude esse novo caminho com calma e não se deixe levar. Se tiver de construir relacionamentos, hoje estará envolvido com contatos e demandas. É necessário refletir mais e obter mais informações antes de concluir uma tarefa completamente. Tenha um bom dia Sagitário. Até amanhã.